Hoje é hoje, é hoje, é hoje E hoje eu tenho uma proposta A gente se enrola e perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá e encosta Assim você me deixa louco e faz assim De um jeito com sabor, te quero mais, sem fim Não fala nada e vem, que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim Hoje você não escapa, hoje vem, a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje Ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso, hoje Você não escapa, hoje vem, a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje Ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso, hoje É hoje, é hoje, é hoje E hoje eu tenho uma proposta A gente se enrola e perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá e encosta Assim você me deixa louco e faz assim Um jeito com sabor, te quero mais, sem fim Não fala nada e vem, que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim é hoje, você não escapa Hoje vem, a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje Ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso, hoje Você não escapa, hoje vem, a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje E você não escapa, vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso, hoje É hoje, é hoje, é hoje Hoje vem, hoje vem, a nossa festa, hoje vem, a nossa festa Hoje vem, hoje vem, a nossa festa Hoje vem, hoje vem, hoje vem, a nossa festa Obrigado.